Boa noite, comunidade acadêmica. Estamos aqui essa noite mais uma vez para fazer a apresentação da 24ª Mostra Científica, que ocorrerá novamente este ano totalmente online. Nós faremos a apresentação dos grupos de estudantes do curso de medicina, e nós iniciaremos a primeira apresentação, mas antes disso, eu gostaria de dizer para vocês que qualquer pergunta, elogio, comentário, vocês podem fazer através do nosso chat, que nós estamos fazendo diretamente do YouTube. E, oportunamente, os estudantes vão responder aos seus questionamentos. Faremos, então, a apresentação do primeiro trabalho, Letícia Pedroso. Título do trabalho, Caracterização das Sequelas Físicas, Cognitivas e Funcionais Relatadas pelos Usuários do SUS Recuperados da Covid-19, em um bairro do município de Lares. Resultados preliminares. Boa noite, meu nome é Letícia Pedroso, sou estudante do primeiro ano do curso de medicina na Universidade do Panalto Catarinense, e hoje eu estou aqui para apresentar o meu projeto de pesquisa referente ao bolso NEDU sobre a caracterização das sequelas físicas, cognitivas e funcionais relatadas pelos usuários do SUS recuperados da Covid-19, em um bairro do município de Lares, Santa Catarina. Resultados preliminares. Esse projeto de pesquisa foi orientado pela professora Margareta e Verônica Jesse dos Santos e também pela professora Rosa e Cristina Cozá. No ano de 2020, iniciou-se um estado de pandemia provocado pelo vírus SARS-CoV-2, que ocasiona a doença Covid-19. Essa doença acarrete em perdas precoces devidas. Divida a gravidade dessa doença e a intensidade de seus sintomas, há uma urgência nesse momento no estudo sobre as sequelas que ela pode ou não ocasionar. Portanto, o objetivo dessa pesquisa foi descrever as sequelas físicas, funcionais e cognitivas relatadas pelos usuários do SUS recuperados da Covid-19. Acerca da metodologia desse trabalho. Ele foi um estudo de campo com abordagem qualitativa que foi submetido e posteriormente aprovado pelo CEP da Unipag. E até o momento, foi realizado com 81 pessoas no período de junho a agosto de 2021. As pessoas que participaram desse projeto tiveram Covid-19 no período de outubro de 2020 a março de 2021. Esse projeto foi baseado em entrevistas que foram pautadas em um questionário estruturado, com perguntas abertas e fechadas, que foram enviadas via WhatsApp, telefone ou feitos através de entrevistas presenciais. Em todos os momentos dessa pesquisa foram observados os preceitos éticos e respeitadas as normas da pandemia. Acerca dos resultados e discussão desse trabalho. Perfil dos entrevistados. A maioria dos entrevistados, 59,5%, são casados. 34,2% tiveram o ensino médio concluído. 68,4% é do sexo feminino. 72,2% exerce um trabalho remunerado. E 55,7% tem uma renda aproximada de 1 a 2 salários mínimos. Mostrando que o perfil de infectados foi de mulheres que trabalham, são casadas e que tiveram seu ensino médio concluído. Acerca do perfil da doença. 30,4% dos entrevistados foram infectados no período de março de 2021. 89,9% não precisou ser internado. 97,5% não precisou de intubação. 98,7% não precisou de traqueostomia. Mostrando que a Covid-19 atingiu esses entrevistados e infectados de forma mais leve. Acerca da reabilitação, apenas 15,2% precisou fazer reabilitação ou procurou fazer reabilitação. Sobre as sequelas. Essas vão ser as sequelas mais apontadas pelos entrevistados. Porém, nós temos sequelas mais inusitadas, como a queda de cabelo, muito frequente de mulheres. E a impotência sexual também. Então, sobre as sequelas mais apontadas pelos entrevistados foram. Fraqueza muscular com 40,5%. Fadiga crônica com 40,5%. Também fadiga crônica, também conhecida como cansaço crônico. Cefaleia crônica com 38% dos apontamentos ou dor de cabeça crônica. Dispneia ou falta de ar com 31,6% dos apontamentos. Dificuldade de concentração com 27,8% dos apontamentos. O emagrecimento com 27,8% dos apontamentos. E perda de memória com 27,8% dos apontamentos. E apenas 13,9% não apresentou sequelas. Diante desses resultados apresentados, os mesmos estão em consonância com alguns estudos que apontam uma resposta imune exacerbada que vai provocar sequelas de forma sistêmica, conforme Figueiredo 2021. Por fim, verificou-se uma alta gama de sequelas, as quais podem estar associadas a baixa reabilitação. Lembrando que apenas 15,2% dos entrevistados fez reabilitação e 13,9% dos entrevistados não teve sequelas. Isso também ainda pode estar potencializado pela atuação do Covid ser de forma sistêmica. Evidenciando assim que precisa ter um olhar integral e ampliado para os usuários que tiveram Covid e se recuperaram. Muito obrigada pela atenção de vocês. Isso é tudo. Agradecemos o seu trabalho, pelo grande resultado que vai ter, porque nós estamos ainda em estudos preliminares, devido às sequelas deixadas por essa pandemia desastrosa. Convido para o próximo trabalho Manuela Martins da Labrida. O título do trabalho, o impacto da pandemia do coronavírus no processo de ensino-aprendizagem na percepção dos docentes do curso de medicina da Uniplac. Olá, meu nome é Manuela da Labrida, eu sou estudante do curso de medicina da Uniplac e eu vou apresentar um trabalho de pesquisa que estou desenvolvendo junto com a minha professora orientadora, a professora Tânia Maria Esbegui de Oliveira. E o título do trabalho é o impacto da pandemia do coronavírus no processo de ensino-aprendizagem na percepção dos docentes do curso de medicina da Uniplac. Então, como todo mundo já sabe, em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China, foram identificados casos de pneumonia com uma origem indeterminada, que culminou então na descoberta de um novo coronavírus humano, o SARS-CoV-2, que são vírus responsáveis por causar doenças respiratórias. A nova doença foi denominada COVID-19. Em pouco tempo, esse coronavírus se espalhou, né, então, por todo o planeta, e causou um estado de emergência pública a nível internacional. E devolou a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, a declarar um estado de pandemia quando o vírus atingiu todos os continentes, em março do ano passado. E, assim, com isso, os especialistas recomendaram e os governantes estabeleceram algumas medidas de contenção comunitária para diminuir essa transmissão do coronavírus, para evitar o colapso do sistema de saúde. A principal estratégia que foi empregada, então, foi o distanciamento social, que ele se baseia em fechar as instituições que não são essenciais, como, por exemplo, as instituições de ensino, o comércio, os escritórios, e a suspensão de viagens e eventos, para evitar aglomerações, com o intuito que as pessoas fiquem em casa, para que essa transmissão seja diminuída, e o necessário somente para suprir as questões visuais sejam feitas, como, por exemplo, supermercados e farmácias. Então, com essas medidas, as instituições de ensino também foram fechadas. Em Santa Catarina, o governo anunciou a suspensão das aulas em todos os níveis de educação, tanto em instituições públicas quanto em privadas. E em março de 2020 foi que ocorreu essa decisão, e em abril ela foi prorrogada por tempo indeterminado. Mas em novembro, ainda do ano passado, foi aprovado o retorno gradual das aulas. Mas, nesse tempo de incertezas, que foi o ano passado, para garantir a continuidade e a formação dos alunos e diminuir os impactos da pandemia na educação, foi escolhido introduzir as tecnologias digitais como uma forma pedagógica para a continuidade do estudo. e, então, iniciou-se a educação à distância. O fechamento da Uniplac para a implicação do curso de medicina resultou em uma situação disruptiva, porque aqui na Uniplac, o curso de medicina aplica as metodologias ativas de ensino e aprendizagem, que são a problematização e a aprendizagem baseada em problemas. E essas, na história do curso, não haviam sido aplicadas digitalmente ainda. Então, dessas circunstâncias, surgem algumas questões, tanto do ponto de vista dos alunos, quanto do ponto de vista dos professores. Do ponto de vista dos professores, a gente se pergunta, a qualidade do ensino pode ser mantida dessa maneira? Os professores estão preparados para atuar nessa realidade? Quais são as facilidades e as dificuldades desse paradigma? Quais ferramentas estão sendo utilizadas para mediar esse processo? A interação entre os professores e alunos é modificada? Então, o objetivo do trabalho é compreender a percepção dos docentes do primeiro a quarto ano do curso de medicina da Uniplac sobre as aulas à distância durante a pandemia do coronavírus. Então, é uma pesquisa de campo, com procedimentos de levantamento e caráter quali-quantitativo, exploratório e transversal. Os participantes foram contatados eletronicamente, por meio de um e-mail e WhatsApp, para responder um questionário formulado na plataforma Google Forms, que foi dividido em uma etapa objetiva, com nove perguntas e quesitos escalonados, e uma etapa subjetiva, com nove perguntas abertas. A análise dos dados objetivos foi concluída e ocorreu por estatísticas geradas automaticamente pela plataforma do Google. A análise dos dados objetivos está em etapa final ainda e não foi concluída, mas ela está sendo realizada por separação de categorias e formulação de estatísticas. E como é um trabalho que envolve seres humanos, ele foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa e obteve o aceite para sua realização. Então, eu estou trazendo aqui os dados objetivos dos resultados, porque os subjetivos ainda não foram concluídos. Então, o trabalho obteve 29 respostas, que corresponde a 70% da amostra. E sendo dessas respostas, predominantemente do sexo, uma leve predominância do sexo feminino em relação ao masculino. A média de idade dos participantes foi de 41 anos, sendo o intervalo de 31 a 50 anos a maior expressividade dos participantes. Então, em relação à experiência com ensino à distância anteriormente, mais da metade nunca teve experiência com ensino à distância antes. Quase um terço que tiveram experiência foi como aluno, e uma parcela mínima já tinha tido experiência em lecionar de maneira online antes da pandemia. Em relação a perceber um lado positivo, majoritariamente percebe que essa situação trouxe algum lado positivo, mas alguns percebem que não tem nenhum ponto que possa ser levado positivamente dessa situação da transição das aulas para o online. Mais da metade dos professores, com cerca de dois terços, eles sentem-se parcialmente preparados para atuar na educação à distância. E o restante, esse um terço, mais ou menos, metade deles sentem-se totalmente preparados para lecionar nessa realidade, e metade não se sente preparado para estar atuando dessa maneira. Praticamente metade dos participantes declararam não ter recebido instruções por parte da coordenação para manejar essa situação nas aulas online. Mais de um terço declararam que essas informações que eles receberam foram insuficientes, e poucos falaram que não receberam nenhuma informação. Praticamente todos os professores falaram que discutem com outros professores, mesmo que às vezes sobre as estratégias de como proceder nesse momento, e também quase todos procuram algum auxílio, mesmo que às vezes em relação à educação à distância e à aplicação das tecnologias digitais, sendo para essas duas perguntas uma parcela mínima de professores que não solicitam algum tipo de auxílio. Para metade dos professores, essa experiência contribuiu profissionalmente para os tornar melhores professores. Quase um terço acha que essa experiência contribuiu apenas parcialmente nesse sentido, e um terço não acha que essa experiência válida nesse ponto de vista. Ainda dos dados, dois terços perceberam alguma dificuldade em adaptação da rotina para a mudança de uma sala de aula para poder lecionar em casa, e um terço não percebeu nenhuma mudança em dificuldade de adaptar a rotina. E por fim dos dados objetivos, mais da metade, praticamente metade dos professores acredita que o processo online é pelo menos parcialmente mais cansativo do que o processo de aula presencial. E para o restante deles, eles não perceberam diferença nesse sentido. Então, os resultados esperados quando a pesquisa for concluída é verificar essa aplicação das metodologias ativas sob a ótica dos docentes em relação às aulas online. E entender essas repercussões no processo de ensino e aprendizagem fornecendo alguns subsídios científicos e discussões para favorecer os aspectos positivos dessa prática e superar as suas falhas. Muito obrigada. Obrigada, Manuela, pela apresentação do seu trabalho, que é de grande importância nos dias atuais devido à pandemia do Covid-19. Convido para o próximo trabalho Marcos Adelino Alves Filho. Título do trabalho Prevalência e Fatores de Risco para Insuficiência Cardíaca. Meu nome é Marcos, sou estudante de medicina no segundo ano do ano 4. Vou apresentar meu trabalho sobre a prevalência e fatores de risco para insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é uma carga de fatia grave que se origina com anomalias cardíacas. Essas anomalias podem ser decorrentes de fatores adquiridos ou hereditários. Essas anomalias são caracterizadas como estruturais e ou funcionais. Dentro das estruturais se destaca-se a hipertrofia do ventrículo esquerdo e dentro dos nossos funcionais se destaca o sopro e a insuficiência cardíaca. Nessas anomalias com o passar do tempo vai piorando o enchimento e a injeção do intitulado. A insuficiência cardíaca vai aumentando devido a dois binômios principais. que é o envelhecimento populacional e é sobrevido dos cardiopatas. Um estudo do estudo epica de criminologia de ciência cardíaca e aprendizagem estima-se que 4,36% das pessoas em todo o globo sofre dessa patologia. Dentro dessa porcentagem pode ser dividida em faixa em faixa de detalhes. Por exemplo, a faixa etária de 25 a 49 anos representa 1,35% de 50 a 59 anos 2,93% de 60 a 69 anos 7,63% de 70 a 79 anos vai ter um número mais robusto que representa 12,67% e acima de 80 anos o número bem expressivo é 16,14%. Esse estudo também fez projeções que indicam a prevalência da doença de ciência cardíaca tende a aumentar 25% até 2030. ou seja em 30 a mais de 5% da população mundial vai sofrer com essa doença. Segundo dados do DataSus de 2020 aqui no Brasil mais de 26 mil brasileiros morrem a decorrência da insuficiência cardíaca e mais de 26 milhões falecem em todo o mundo. os fatores de risco para insuficiência cardíaca eles podem ser divididos em modificáveis e não modificáveis. Os fatores de modificável destacam a hipertensão a diabetes e o estilo de vida. O estilo de vida vai englobar tabagismo alimentação altamente calórica e falta de atividade física. Os não modificáveis se destacam na idade com o avanço da idade já tem maior proteção de desenvolver a IC o sexo e a composição genética e estamos relacionados com o histórico familiar de hipertensão de hipertensão de hipertensão e o âmbito da idade cardiovascular. Então, a hipertensão da insuficiência cardíaca é o fator que mais se destaca dentro da insuficiência cardíaca e o fator maior é o fator de risco mais determinante para essa doença e ela pode ser um fator modificável ou controlável pelo menos. Então, no Brasil, os dados de 2016 mostram que a prevalência da hipertensão é acima de 32% da população ou seja, 36 mil milhões de pessoas e além de partidos dessa população em doses que apresenta 60% dessas 36 mil milhões Então, a insuficiência cardíaca é uma doença silenciosa nesse ponto se destacar a importância dos exames de rotina e das consultas médicas anuais podem detectar os sinais e sintomas logo no início e no tempo de evitar. Ela está crescendo em todo o mundo como já foi mencionado e existe um meio de postergar e até evitar ela. Então, por exemplo, a hipertensão é um fator medicável está controlado principalmente em pessoas que levam estilos de vida saudável ou pessoas que levam estilos de vida saudável em particular de fílipo com alguma limpação eles têm uma prevenção muito menor de desenvolver essa faculdade aqui está a conferência utilizada do trabalho de fílipo Agradecemos o seu trabalho Marcos que é de grande importância para a comunidade acadêmica visto que a insuficiência cardíaca é uma das doenças mais prevalentes que temos nos nossos dias atuais Convido para o próximo trabalho Maria Cristina Marques Zamban como coautora Stephanie Averroth Título do trabalho Teste ergométrico no idoso Meu nome é Stephanie Meu nome é Maria e nós somos acadêmicas de medicina do segundo ano aqui da Unipac em Lages Nós fizemos o nosso letivo na clínica CDC aqui em Lages durante todo o mês de junho e tivemos como orientadores o doutor Kleber Gaspar e o doutor Eliton Abreu mas a gente acompanhou todos os profissionais da clínica incluindo outros médicos outros enfermeiros e vários outros profissionais da área da saúde Nós escolhemos então como tema do seletivo o teste ergométrico no idoso já que foi o teste que a gente mais teve prática realmente e mais pôde vivenciar e os idosos realmente são uma faixa etária que mais necessitam esse teste Então o que é o teste ergométrico? O teste ergométrico é um dos exames mais utilizados na área cardiológica e ele consiste em colocar esse paciente e submeter ele a um esforço físico graduado durante esse esforço físico ele vai ser monitorado pelo eletrocardiograma de 12 derivações Além desse monitoramento pelo eletrocardiograma de 12 derivações a gente vai ter aferições de pressão arterial durante o exercício e durante o repouso esse exame ele é realizado por um cardiologista por um médico cardiologista capacitado que vai estar utilizando ou uma esteira ou uma bicicleta como método Então devido a grande aplicabilidade desse teste ele tem N indicações mas a Sociedade Brasileira de Cardiologia elencou quais são as principais indicações do teste ergométrico Então eles elencaram que seriam elas detectar a isquemia miocárdica reconhecer arritmias cardíacas e distúrbios hemodinâmicos induzidos pelo esforço avaliar a capacidade funcional de cada paciente estabelecer o prognóstico de cardiopatias e também avaliar resultados de intervenções terapêuticas e fornecer dados para a perícia médica Esse é um gráfico de um dos artigos que a gente utilizou como referência Ele mostra as indicações para a realização do teste ergométrico em idosos Foi pego então um grupo de idosos com 68 anos a maioria deles homens Desses 65% realizaram o teste para avaliação da aptidão física 26% da investigação de dor torácica 10% após a angioplastia 15% após uma cirurgia cardiovascular e apenas 1% após o infarto agudo do miocárdio Então nesse mesmo artigo que a gente leu nesse mesmo grupo de idosos de média de 68 anos eles também fizeram um estudo da sintomatologia dos pacientes que testaram positivo para a esquina e o miocárdio Então nesses pacientes 70% apresentaram precordiologia típica testando positivo 16% apresentou dor não anginosa e apenas 10% dos pacientes foram assintomáticos Então ele mostra para a gente a grande prevalência das doenças arteriais coronarianas nessa faixa etária de idosos Então com relação às peculiaridades fisiológicas do idoso a gente sabe que o envelhecimento ele vai causar uma desessibilização progressiva dos receptores beta-adrenérgicos então ele vai alterar a modulação do sistema nervoso autônomo sobre a função cardíaca ele vai comprometer então o ritmo a contratilidade a vasodilatação arterial sistêmica Então a gente sabe que no idoso a gente vai ter um aumento da pressão arterial sistólica e da pós-carga durante o exercício devido à hipertrofia da musculatura rir dos vasos sanguíneos Além disso a gente vai ter uma menor capacidade de adaptação do idoso ao esforço dificultando o seu desempenho durante o exercício e reduzindo a VO2 máxima Também no idoso a gente observa uma menor elevação da frequência cardíaca se comparado às demais faixas etárias Então devido a essas peculiaridades fisiológicas do idoso eles apresentaram diferentes critérios de interrupção do teste O cansaço foi o critério com maior prevalência então 89% dos pacientes interromperam o teste por cansaço 8% por diortorástica 4% interrompeu o teste por hipertensão arterial grave de 250 por 120 mm de mercúrio 2% tiveram alterações acentuadas no segmento ST e somente 1% dos pacientes teve interrupção do teste por arritmia grave Com relação aos protocolos do teste ergométrico para o idoso a gente observou bastante divergência nas pesquisas que a gente realizou então algumas pesquisas consideram o protocolo de rampo mais apropriado e outras consideram o protocolo de bruxo modificado mais apropriado porém na prática lá durante o elativo no CDC a gente observou que a maioria dos médicos utilizavam o protocolo de bruxo modificado e consideram ele o mais adequado e apropriado então lá no CDC como a Maria estava falando dos protocolos a gente teve a oportunidade de acompanhar os dois protocolos que foi citado anteriormente e realmente o protocolo de bruxo modificado ele é indicado por todos os médicos que a gente acompanhou de forma unânime como o que mais individualiza cada paciente então mesmo como conclusão de todo esse letivo e desse resumo a gente consegue concluir que mesmo com a fragilidade do idoso e as limitações físicas que eles têm o teste ergométrico ele é considerado mais eficaz e seguro desde que sejam identificadas as limitações desses pacientes e seja utilizado o método correto além disso também o teste ergométrico ele tem um bom custo-benefício além de que ele é oferecido pelo sistema único de saúde pelo SUS de forma gratuita para toda a população e ele tem uma grande aplicabilidade na prática clínica pelo diagnóstico muito amplo de todas as cardiopatias essas são as nossas referências utilizadas obrigado pela atenção de todos até mais obrigada pelo seu trabalho Maria Cristina de grande importância para a comunidade acadêmica se você estiver gostando da nossa apresentação da nossa mostra científica deixe um like ao final da apresentação e se vocês tiverem alguma dúvida alguma pergunta algum elogio não esqueçam de fazer através do nosso chat no youtube chat no youtube convido para o próximo trabalho Maria Eduarda Wolf como coautores Rose Cristina Possato e Linita Agostinello título do trabalho análise da prática da farmácia caseira dos pacientes na unidade de saúde do bairro Penha no município de Lages Santa Catarina Olá meu nome é Maria Eduarda Wolf sou estudante do primeiro ano do curso de medicina da Unipac e sou responsável pelo projeto de pesquisa análise da prática da farmácia caseira dos pacientes da unidade base de saúde do bairro Penha no município de Lages Santa Catarina juntamente com a orientação da professora Maria Adelina de Souza e das coautoras professora Lenita Agostinello e professora Rose Cristina Possato trazendo uma breve apresentação do projeto ele tem como objetivo geral avaliar a prática da farmácia caseira que é o estoque domiciliar de medicamentos pelos pacientes atendidos na unidade básica de saúde do bairro Penha que é o BS na qual eu me encontro no primeiro ano nesse contexto o projeto busca compreender quais são as práticas vinculadas à farmácia caseira como os locais onde os medicamentos são armazenados a forma como são descartados com que frequência é feita a revisão da farmácia caseira buscando medicamentos vencidos e quais são esses medicamentos qual a quantidade classe farmacológica quais foram prescritos por profissionais de saúde e quais são resultados de automedicação além disso busca-se relacionar essas informações ao perfil do paciente sendo questionado sexo, idade, grau de instrução e área de atuação por fim após conhecer o nível de informação dos pacientes acerca do manejo de medicamentos busca-se ampliar o conhecimento desse sobre o tema trazendo orientações sobre como armazenar e descartar medicamentos e também elucidá-los sobre o uso consciente de fármacos quanto à relevância do projeto eu trouxe citações de alguns artigos que foram estudados durante a revisão bibliográfica do projeto que trazem a importância da análise da farmácia caseira o primeiro deles é uma citação da Anvisa que traz o conceito de medicamento como produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade profilática curativa paliativa ou para fins de diagnóstico sendo um produto sólido ou líquido composto por um princípio ativo passível de descarte tornando-se assim um resíduo na sequência estimativas da Organização Mundial da Saúde que apontam que 50% de todos os medicamentos são prescritos dispensados ou utilizados da maneira incorreta pesquisas realizadas pelo Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para Farmacêuticos revelaram que 76,4% da população brasileira faz uso de medicamentos a partir da indicação de familiares amigos colegas e vizinhos somado a isso existem estatísticas divulgadas pelo Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas que apontam que os medicamentos ocupam o primeiro lugar em relação às intoxicações domiciliares dados que demonstram a importância de investigar a automedicação a falta de informação faz com que as pessoas descartem medicamentos no lixo comum ou em vasos sanitários sendo que o sistema de esgoto brasileiro não está preparado para fazer o tratamento adequado de resíduos tóxicos provenientes desses medicamentos somado a isso todos os anos o volume de medicamentos descartados é enorme sendo que nesses fármacos entre 50 e 90% de sua dosagem permanece inalterada quando excretada e persiste no meio ambiente dessa forma é possível compreender a importância da análise da prática da farmácia caseira tanto a saúde pública e individual como o meio ambiente quanto a metodologia do projeto a pesquisa segue um modelo de estudo transversal a partir de dados obtidos de um questionário estruturado e análise posterior das informações coletadas a partir da aplicação a coleta de dados é realizada durante visitas domiciliares nas quais é solicitado que o paciente assine um termo de consentimento livre esclarecido na sequência são aplicados os questionários que consistem em perguntas abertas e fechadas totalizando 17 questionamentos como critérios de inclusão na pesquisa são considerados as respostas apenas de pacientes com mais de 18 anos que estejam cadastrados na unidade básica de saúde do bairro Penha e sejam residentes na micro área 01 e que consentiram participar assinando o TCL quanto a aplicação em primeiro momento ocorreu a delimitação do tamanho amostral da pesquisa tendo como população alvo a população residente na micro área 01 de abrangência do bairro Penha que contém um total de 151 famílias a partir desse número 151 famílias foi utilizado um sistema disponível pela UFSC como mostra a tabela para a estimação de percentual de qual seria o tamanho amostral sendo obtido um tamanho de amostra de 108 questionários com um nível de confiança de 95% durante a aplicação desse questionário é solicitado que o paciente apresente todos os medicamentos que ele armazena em casa sejam de uso contínuo esteja usando naquele momento ou simplesmente armazenados como essa aplicação ocorre durante visitas domiciliares é possível perceber em quais condições esse medicamento está sendo armazenado como se está ao alcance de crianças as condições de temperatura e umidade atualmente a pesquisa conta com mais de 60 questionários aplicados após a finalização da coleta de dados esses serão submetidos a análise estatística e interpretação embora essa última fase ainda não tenha acontecido com 60 questionários aplicados é possível perceber que a pesquisa tem resultados condizentes com a fundamentação da mesma sendo encontrada uma população que faz uso de medicamentos em casa sem a orientação médica então a automedicação está muito presente além da falta de informação sobre como realizar o descarte e o armazenamento correto por fim eu trago um pouco das ações educativas que são um dos pilares desse projeto para isso foram usadas algumas ferramentas como o Instagram da UBS Penha que é uma rede social criada pelo meu grupo de UBS como um todo durante o ano de 2021 e que realiza publicações semanais de caráter educativo com campanhas nacionais publicações de conteúdos que o grupo tem estudado e também avisos da unidade básica de saúde aqui eu trago o exemplo de um deles que foi utilizado em prol do projeto de pesquisa da análise da prática da farmácia caseira e que passa a informação sobre o descarte de frascos de insulina e os seus insumos então aqui a legenda comenta sobre como iremos conversar um pouco mais sobre o descarte correto dos frascos e insumos da insulina vocês sabiam que as seringas agulhas e lancetas não devem ser descartados no lixo comum e abaixo nós temos a orientação trazendo de uma forma lúdica e de fácil acesso aos pacientes a orientação de como fazer o descarte correto mostrando que garrafas de amaciantes podem ser utilizadas para armazenar esses frascos seringas e lancetas e posteriormente sejam levados a unidade para o descarte correto outra das ações educativas foram a publicação sobre o descarte de medicamentos e a criação de uma caixa como ponto de coleta o primeiro deles que é a publicação é descarte seus medicamentos no ponto de coleta onde nós trazemos na legenda uma das dúvidas que sempre aparecem é como devo descartar os meus medicamentos quando vencidos nós percebemos na comunidade uma dificuldade uma falta de informação de como realizar esse descarte correto tanto de medicamentos vencidos ou medicamentos não mais utilizados pelos pacientes após a interrupção de um tratamento em primeiro momento foi feita essa publicação para fazer a orientação sobre como seria o descarte ideal e na sequência o nosso grupo de UBS também confeccionou uma caixa para fazer um ponto de coleta oficial na unidade nós colocamos logo na entrada de fácil acesso visível aos pacientes e nós percebemos uma boa aceitação a essa iniciativa sendo que toda vez que nós vamos à unidade essa caixa contém novos medicamentos que foram descartados pelos pacientes do bairro e é gratificante perceber que a população tem aderido às nossas ideias e esse projeto já tem trazido um impacto positivo à comunidade e essas são as referências bibliográficas dos artigos que eu trouxe na relevância do projeto e é isso muito obrigada pela atenção obrigada pelo seu trabalho Maria Eduarda que é de grande importância nos nossos dias na nossa vida da atenção básica convido para o próximo trabalho Maria Laura Schiavini Moonbeier título do trabalho o que pensam estudantes de medicina a respeito do ensino e atuação ético-profissional em suas formações então a gente desenvolveu esse trabalho esse projeto de pesquisa a partir do momento que a gente viu que existia uma discrepância entre a expectativa criada pelas diretrizes nacionais de ensino especialmente para o curso de medicina e a realidade do ensino de ética médica nas universidades de medicina do Brasil a gente observou também uma diferença entre o processo de aprendizado no ensino das universidades que tem como mestre de ensino o ensino tradicional e as metodologias ativas que é o caso da nossa universidade aqui no curso de medicina a gente visa entender principalmente a percepção dos acadêmicos nas escolas com ensino tradicional e nas escolas com metodologias ativas de ensino então algumas questões que moveram o desenvolvimento desse trabalho foi principalmente tentar entender como é o preparo dos futuros profissionais da área médica em relação à ética médica como está sendo como está sendo realizado o embasamento teórico e prático desses estudantes em que período do curso que isso acontece qual é a percepção dos acadêmicos em relação ao processo de aprendizado e se eles realmente se sentem preparados em relação ao ensino de ética durante a universidade para o momento que eles vão se formar e serem inseridos no mercado de trabalho então a metodologia aplicada ao nosso trabalho então é uma pesquisa aplicada e transversal com uma abordagem quantitativa que visa entender que visa avaliar as percepções dos estudantes quanto ao ensino transmitido a eles trazendo isso a realidade da Uniplac a partir do momento que a gente tem aqui uma metodologia ativa de ensino e a gente quer tentar entender principalmente onde estão os pontos frágeis do ensino de ética médica nessas metodologias então como que a gente está fazendo isso a gente desenvolveu um questionário de forma online a partir do Google Forms e a gente está aplicando ele aos estudantes de medicina de universidades públicas ou privadas inseridos nessas metodologias de ensino essa pesquisa tem um objetivo exploratório principalmente visando analisar as diferentes percepções dos estudantes a respeito das suas atuações ético-profissionais o objetivo final dessa pesquisa então é desenvolver um comparativo entre o ensino em faculdades com metodologias ativas e tradicionais então o ensino da ética médica e analisar também a percepção dos acadêmicos sobre o ensino da ética médica nas universidades que eles estão inseridos em relação às metodologias de ensino já citadas no momento então a gente está coletando os dados via Google Forms e interpretando as respostas obtidas nos questionários os resultados esperados então os resultados finais esperados a gente espera ampliar o conhecimento já produzido a respeito dos aspectos que fragilizam e fortalecem os futuros profissionais de medicina com base no seu processo formativo relacionado ao ensino da ética então a gente deseja a gente visa principalmente entender onde é que estão os pontos fortes e os pontos fracos do processo do ensino de ética médica nas universidades de medicina do Brasil com as metodologias de ensino tradicional e ativo seria isso muito obrigada obrigado Maria Laura pelo seu trabalho de grande relevância em que hoje estamos tendo muitos conflitos na ética e na moral convido para o próximo trabalho Marina Boeiro Camargo com a autora Sara Floriani título do trabalho atuação do aluno do primeiro ano de medicina junto às famílias na APS Olá eu sou Sara Floriani e sou estudante do primeiro ano de medicina da Uniplac juntamente com Marina Boeira Camargo também aluna do primeiro ano de medicina da Uniplac e com a professora e orientadora Margarete Verônica Gessi dos Santos montamos um projeto sobre a atuação do acadêmico do primeiro ano de medicina junto às famílias na atenção primária de saúde desse modo a atuação do acadêmico de medicina do primeiro ano ocorre em especial através das visitas domiciliares a qual se dá como um fomentador da criação de vínculo entre a atenção primária de saúde e as famílias visto que o vínculo acontece no momento em que o paciente reconhece o estudante como alguém que cuida dele diante disso o estudante utiliza-se principalmente da escuta qualificada para realizar o reconhecimento familiar por meio da construção da história de vida a qual é imprescindível para a contextualização junto à entrevista clínica a fim de um cuidado integral construindo desta forma uma visão biopsicossocial de cada indivíduo dentro de seu grupo familiar no entanto devido à pandemia da covid-19 as visitas domiciliares foram iniciadas apenas em julho de 2021 e serão finalizadas em novembro de 2021 resultando em uma relação tardia que se tornou uma dificuldade de criação de vínculo entre os estudantes e seus pacientes por vezes a resistência por meio daqueles pacientes que não falam abertamente e a eloquência que ocorre quando o paciente fala demais impedindo o estudante de intervir formam empecilhos na comunicação estudante paciente o que dificulta essa escuta qualificada o reconhecimento familiar o histórico clínico e a abordagem do plano de ação os quais são elementos indispensáveis para a montagem de uma visão biopsicossocial assim o objetivo principal deste projeto é desenvolver a habilidade da criação de vínculo médico-paciente e paciente rede de saúde além de associar teoria e prática nas atividades acadêmicas desta forma a metodologia utilizada para a formatação deste projeto iniciou-se a partir das visitas domiciliares realizadas no período de julho a novembro de 2021 em 10 famílias com diversas necessidades de saúde os quais foram usadas para as discussões no ambiente acadêmico portanto foram elegidas 10 famílias com contato prévio solicitando permissão e explicando as visitas domiciliares com preferência por aquelas que já haviam tomado ao menos a primeira dose da vacina da covid e necessidades de saúde diversificadas além da observação que as orientações sanitárias vigentes seriam respeitadas assim por meio das visitas domiciliares ao final do ano letivo espera-se a conclusão da escuta qualificada com a identificação das necessidades de saúde individuais e coletivas através da história de vida histórico clínico prévio e reconhecimento familiar para que assim o estudante obtenha as informações necessárias para a formação de um plano de cuidados que integre um indivíduo em sua totalidade biopsicossocial o qual será exposto às respectivas famílias e aplicado para que assim ocorra a construção de um vínculo permanente com a UBS além disso algumas particularidades foram observadas durante as visitas domiciliares como a ocorrência de casos relacionados a depressão solidão necessidade de fala e dependência emocional pois devido à pandemia da covid-19 foi necessário a utilização do distanciamento social o que agravou esses casos e em decorrência disso uma automedicação a alta quantidade de medicamentos e a dependência química foram consequências observadas servindo de subsídio para a UBS e um cuidado integral e biopsicossocial assim finalizo a apresentação do nosso projeto sobre a atuação do acadêmico do primeiro ano de medicina junto às famílias na atenção primária em saúde muito obrigada pela atenção obrigada Marina pelo seu trabalho de grande importância para o nosso curso de medicina onde nós temos nossos estudantes inseridos desde o primeiro dia desde o primeiro ano nas unidades de saúde convido para o próximo trabalho Micaela Estefanon Martinez título do trabalho violências educacionais nas escolas estaduais de Lages durante a pandemia da covid-19 boa noite pessoal meu nome é Micaela e eu sou estudante de medicina aqui da Uniplat hoje eu vou apresentar meu resumo sobre violências educacionais nas escolas estaduais de Lages durante a pandemia da covid-19 esse resumo faz parte de um macro projeto da FAPESC Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina com o tema de educação e violências esse macro projeto então inclui diversas universidades tem a UDESC e a UFSC além da Uniplat e nesse projeto eu tenho como orientadora a professora doutora Maria Lia Liane Grau antes de realmente iniciar a apresentação do meu resumo eu tenho como agradecimento o apoio do Unedu o programa de bolsas universitárias de Santa Catarina para realizar esse projeto falando um pouquinho das palavras-chave do projeto eu delimitei violências Lages Covid-19 pandemia e escolas contextualizando um pouco a violência é um fenômeno social e histórico e ela está presente na organização e dinâmica das sociedades desde muito tempo as suas incidências e enfrentamento elas são particulares de acordo com cada sociedade são relacionadas ao conjunto de conhecimentos científicos e de políticas sociais no âmbito educacional a escola é um dos espaços de expressão das violências porém é um espaço marcante na vida dos sujeitos que auxilia no desenvolvimento da ética e moral portanto a violência nesse espaço de aprendizado ela pode auxiliar no desenvolvimento de adultos agressivos que não acreditam em direitos e deveres e com isso nós podemos entender que a escola não deve ser um lugar em que deva ocorrer qualquer tipo de violência porém isso é uma realidade e a principal causa para que isso aconteça é a criança ou adolescente ver atos de violência na sociedade principalmente em sua família e escolher espelhar as mesmas ações de violência seja física ou psicológica que ela vê ou sofre no seu dia a dia ao invés de evitar esse tipo de situação porém nem sempre isso acontece em alguns casos são os próprios profissionais de educação que vão levar as violências para dentro das escolas em outros casos as crianças e adolescentes que sofrem e veem esses atos de violência no seu cotidiano elas escolhem não espelhar esses atos e com isso elas necessitam do auxílio das escolas para ter essa proteção contra a violência seja da própria família da sociedade ou até dos colegas muitos profissionais da área da educação sejam professores ou até mesmo diretores não se sentem preparados para lidar com as sessões de violência nas escolas por isso foi traçado como questão noteadora desse projeto quais são os principais tipos de violências ocorridas nas escolas estaduais de lares durante os anos de 2020 e 2021 no contexto da pandemia promovida pela covid-19 o objetivo geral desse projeto então é conhecer os principais tipos de violência ocorridas nas escolas estaduais de lares além das ações de prevenção e enfrentamento que estão sendo executadas contra essas violências ou que poderiam ser executadas falamos um pouco sobre a metodologia então desse projeto a gente usou a metodologia e a abordagem qualitativa a parte qualitativa ela já foi realizada e seria uma revisão bibliográfica com o intuito de identificar os tipos de violências ocorridas nas escolas seja entre alunos entre professor e aluno ou até entre professores e seu impacto no cotidiano dos indivíduos envolvidos já na parte quantitativa ela ainda vai ser realizada pelo mês de outubro desse ano no caso esse mês e envolve encaminhar um questionário sobre violências educacionais para as professoras dos primeiros quintos e nonos anos do ensino fundamental das escolas estaduais de lares os dados então eles vão ser analisados pelo método STSS pacotes estatísticos para ciências sociais como resultados é esperado que seria possível conhecer um tipo de violências educacionais além das noções de prevenção e enfrentamento dessas violências nas escolas do trabalho de lares com isso nós temos o objetivo de ampliar e disseminar as atividades que estão contribuindo para a redução das violências na, na e contra a escola então essas foram as referências que eu usei para o resumo obrigada pela participação e boa noite grata pelo seu trabalho de grande importância para a comunidade acadêmica convido para o próximo trabalho novamente Micaela Estefano Martinez como coautora Isabela de Lis Pereira título do trabalho A incontinência urinária e seu impacto na qualidade de vida em puérperas uma revisão de literatura Olá pessoal boa noite eu me chamo Isabela sou estudante de medicina juntamente com a minha colega Micaela a gente vai apresentar hoje o nosso trabalho que se baseia em uma revisão de literatura sobre a incontinência urinária e seu impacto na qualidade de vida em poés Para realizar esse trabalho nós tivemos o auxílio da nossa orientadora Sandra Regina Martini e nós decidimos fazer o trabalho sobre esse assunto porque ainda hoje muitas pacientes elas não compreendem a incontinência urinária realmente como uma doença e acreditam que ela seja apenas uma consequência do envelhecimento isso é muito preocupante porque mascara a real gravidade do problema e faz com que a incontinência urinária seja subestimada por muitos profissionais de saúde Então a gente pode comentar também um pouco sobre a metodologia do nosso trabalho que se baseou então na base de dados da Cielo do PubMed e do Google Acadêmico e para a gente encontrar os nossos estudos e os artigos a gente pesquisou sobre a incontinência urinária e o seu impacto na qualidade de vida de poetas em alguns artigos publicados após o ano de 2016 Para isso a gente usou os descritores incontinência urinária e puerpério na língua portuguesa e na língua inglesa Os artigos selecionados que foram cinco para o nosso resumo eles foram todos lidos na íntegra e a gente identificou neles os tipos de incontinência urinária os fatores de risco a prevalência e o impacto da incontinência urinária na saúde de puérperes Então pessoal iniciando o nosso trabalho a gente pode fazer então um início uma contextualização sobre o que é incontinência urinária Então a gente tem uma sociedade internacional de incontinência e ela faz realmente essa definição do que é incontinência urinária que é qualquer perda involuntária de urina que causa algum desconforto para o paciente tanto higiênico como desconforto social Então a gente pode fazer essa classificação em cinco tipos de acordo tanto com o caso clínico com a sintomatologia dessa paciente e com alguns exames Falando um pouco mais então sobre essa classificação da incontinência urinária em cinco tipos ela pode ser classificada em incontinência urinária de esforço e urgência mista paradoxal e contínua No puerpério a prevalência e a incidência da incontinência urinária nas vão variar conforme a população o período estudado e a metodologia das pesquisas utilizadas nos trabalhos para a incontinência urinária e alguns estudos indicam que cerca de 40% das mulheres americanas tem algum grau de incontinência urinária E qual seria a prevalência dessa incontinência urinária no período pós-pátula? Então a gente percebeu que teria primeiramente incontinência urinária de esforço seguida pela incontinência urinária mista e posteriormente a de urgência Definindo um pouco essas três esses três tipos de incontinência que são mais prevalentes no puerpério a incontinência urinária de esforço então ela é ocasionada pela diminuição da pressão da ureta que faz com que não seja possível a permanência da urina no trato urinário em atividades que vão aumentar a pressão intravesical como tosse espivos e exercícios físicos Já a incontinência urinária de urgência ela tem relação com distúrbios neurológicos sensitivos ou também com a hiperatividade motora do músculo detrusor fazendo com que ocorra uma contração da bexiga quando ela não deveria se contrair A incontinência urinária mista ela seria uma junção de sintomas da incontinência urinária de urgência com a incontinência urinária disposta Então quais seriam os fatores de risco da incontinência urinária Então a gente fez de acordo com esses estudos que a gente realizou a gente observou o seguinte Então os fatores de risco falavam que mulheres caucasianas teriam essa maior prevalência e probabilidade de desenvolver uma incontinência urinária o que a gente já percebe um fator de heretariedade aí presente nessa patologia Outros fatores seriam se essa mulher já teve uma incontinência urinária na gestação multipariedade ou se ela teve um parto a termo ou constipação intestinal Dentro desses fatores de riscos a gente ainda encontra alguns fatores de risco ambientais que seriam a idade avançada obesidade tabagismo ou se essa mulher realiza atividades físicas de alto impacto ou até mesmo a presença de algumas doenças crônicas como o diabetes melíquidos Então vendo essa classificação a prevalência e também os fatores de risco da incontinência urinária no pulipério além também do constrangimento sentido por essas pacientes quando elas falam sobre esse assunto nós definimos como questão mateadora e objetivo também desse trabalho como a incontinência urinária interfere na qualidade de vida e cotidiano das puertas Falando um pouco mais sobre o termo qualidade de vida a gente pode definir ele como um conceito bem amplo que vai abrangir a saúde física o estado psicológico o nível de independência as relações sociais as crenças e a relação dessa paciente com o aspecto do meio ambiente também Então, né esse nosso interesse em saber como que essa incontinência urinária afetava na qualidade de vida das mulheres foi que em base nos nossos estudos a gente percebeu que grande maioria apresentava um desconforto e um constrangimento com essa pela urinária recorrente fazendo uso de absorvências higiênicas constantemente além de ser extremamente desconfortável e interferir no bem-estar psicológico dessas mulheres Nos nossos estudos a gente viu que alguns âmbitos da vida das mulheres elas são mais afetadas pela incontinência urinária que seria o âmbito profissional social psicológico físico sexual e até mesmo a qualidade do sono seria afetada Então pessoal vamos iniciar então nos âmbitos a gente pode citar e iniciar pelo âmbito profissional essa mulher frequentemente com perda urinária ela acaba ficando preocupada e constrangida no seu ambiente de trabalho preocupada se há disponibilidade de banheiros para ela utilizar preocupada com o odor da urina preocupada com a sua G.O.N. o que acaba atrapalhando um certo desempenho no trabalho dela e alguma dessas consequências desse recusamento desse constrangimento dessas mulheres nesse ambiente seriam as infecções urinárias de repetição e a dermatite amoníaca Falando um pouco sobre o âmbito psicossocial essas mulheres falam bastante da relação entre a incontinência urinária e diversos processos psicológicos que a gente pode citar nesses processos psicológicos a ansiedade a depressão a diminuição do humor a diminuição da autoestima também a insegurança o medo e até a síndrome do pânico e além disso as cuérferas elas geralmente fazem isolamento social não saem com amigos com parentes para poder evitar situações constrangedoras para que não ocorra perda de urinária na frente de outras pessoas então a gente também pode analisar como que vai afetar na prática de exercício físico dessas mulheres que é para realmente trazer um bem-estar na vida dessas mulheres mas o que acaba não acontecendo porque muitas vezes elas se sentem constrangidas e ficam até mesmo estressadas pois elas ficam com receio de ao decorrer dos exercícios físicos terem uma perda urinária e se sentirem extremamente desconfortáveis a perda urinária ela também pode afetar a atividade sexual dessas cuérferas porque elas vão se sentir inseguras e com receio de que ocorra uma perda urinária durante a relação sexual o que vai fazer com que elas abandonem progressivamente essa prática e pode acabar gerando também a diminuição da autoestima então por último a gente vai ter esse âmbito da qualidade do sono pois muitas vezes essas cuérferas elas tem que acordar e levantar em suas camas no decorrer do sono para irem ao banheiro então essa qualidade do sono fica totalmente comprometida o que vai interferir posteriormente nas suas atividades do dia e no seu bem-estar porque elas vão se sentir extremamente cansadas e com isso a gente pode concluir que a incontinência urinária ela afeta negativamente a qualidade de vida das cuérferas em vários âmbitos e por isso a gente precisa que tenha uma maior abordagem dessa questão da incontinência urinária pelos profissionais de saúde e que também ocorra um maior acolhimento dessas mulheres ali nas unidades de saúde porque elas se apresentam confrandidas para falar sobre o assunto então é importante falar sobre essa questão desde o pré-natal para que diminua a prevalência e a incidência da incontinência urinária no puerfério e também proporciona uma melhor qualidade de vida para essas mulheres tanto durante a gestação no puerfério e após ele então pessoal nesse episódio fica aqui as nossas referências agradecemos a participação de todos se tiverem alguma dúvida pode mandar aqui no chat e muito obrigada agradeço 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 o seu trabalho Micaela de grande importância para a comunidade acadêmica se você estiver gostando da nossa amostra científica não deixe de dar um like se você tiver alguma dúvida alguma sugestão ou quiser fazer alguma pergunta para qualquer dos trabalhos escreva no chat que estamos no canal do youtube 1, 2, 3 1, 2, 3 Amém. 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 Our time is short, this is your fate, I'm yours. Convido agora para o próximo trabalho, Natália Servo Pereira. Título do trabalho, Saúde Mental dos Profissionais da Saúde de Diferentes Áreas e Ambientes de Atuação Frente à Pandemia Covid-19. Boa noite, tudo bem? Eu me chamo Natália, sou estudante do curso de Medicina da Uniplac e hoje na amostra eu vou apresentar o meu projeto em extensão neste ano de 2021, que é intitulado pelo nome de Saúde Mental dos Profissionais da Saúde de Diferentes Áreas e Ambientes de Atuação Frente à Pandemia por Covid-19. As minhas orientadoras que estão me ajudando este ano são a professora Lenita e junto a professora Natália. Então, o meu projeto fala sobre o Covid-19 e todo o seu trilho de pandemia durante este um ano e meio, onde houve um crescimento expressivo do número de novos casos da pandemia por Covid-19, onde até agora tivemos inúmeros infectados e inúmeros óbitos também devido ao patógeno Sars-CoV-2. Assim, apresenta-se dificuldades no bloqueio de transmissão dentro da população geral, fazendo com que muitas pessoas sejam infectadas pelo vírus e sobrecarreguem no sistema de saúde, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, afetando principalmente aqueles profissionais que estão na linha de frente combatendo a Covid-19, principalmente médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, entre muitos outros, tanto na rede pública quanto na rede privada, como foi dito em diversos ambientes do mundo inteiro. Então, essa somatória de fatores, como o presente número de casos confirmados e suspeitos, como também recursos de materiais severamente limitados, onde a indústria não deu conta de atender a demanda necessária de equipamentos de proteção individual, como máscara, óculos, capotes, luvas, entre muitos outros, uma carga horária exaustiva para esses profissionais que tiveram que aumentar o tempo de trabalho para dar conta dos pacientes que eram admitidos no serviço de saúde, como também o temor pelo próprio cuidado do seu círculo afetivo, o medo de ser contaminado no ambiente de trabalho e levaram o vírus para os seus entes queridos, para com quem dividem as suas residências, com quem se encontravam, tanto amigos, familiares e outros. Como também um sentimento de apoio inadequado pelas instituições, uma vez que a saúde mental era muito afetada por todo esse ambiente que eles convivem. Então, a problematização do meu projeto se dá como a pandemia da COVID-19 interfere na saúde mental dos profissionais das diferentes áreas da saúde que atuam em diferentes ambientes de trabalho. O objetivo da pesquisa, o objetivo geral, é investigar a interferência da COVID-19 na saúde dos profissionais das diferentes áreas da saúde e que atuam em diferentes ambientes de trabalho. Como objetivos específicos, a gente tem como prioridade apontar métodos de assistência para possíveis prejuízos gerados na saúde mental desses profissionais, né? Que estão combatendo a COVID-19. E, a partir disso, promover informações e conhecimentos acerca da saúde mental desses profissionais. Onde a gente possa identificar o que está causando prejuízo para esses profissionais, né? É a carga horária exaustiva, é o temor pela contaminação, entre as outras coisas que foram apontadas aqui. O que está causando esse prejuízo à saúde mental deles? E, posteriormente, a gente possa compartilhar e divulgar os resultados para a Secretaria Municipal de Saúde, para que seja objeto de estudo, para que eles possam implementar, né, essa assistência a esses profissionais, não só daqui, mas também de outros lugares. Que esse projeto e, posterior estudo, seja divulgado para diversos ambientes e que acolham esses profissionais da área da saúde. Então, na metodologia, como aspectos éticos, o projeto teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, né? Com o parecer número 4664468. A coleta de dados iniciou em julho e está percorrendo agora o mês de outubro de 2021. Com a aplicação de um questionário online, possibilitado pelo Google Fórums, divulgado através das plataformas digitais, a fim de evitar o contato com materiais físicos, né? Evitar o contato com o papel. Os participantes são os profissionais da área da saúde aqui do município de Lages, que se encaixam nas categorias profissionais divulgadas na portaria 639 do Ministério da Saúde, de março de 2021, que é intitulado pela campanha Brasil Conta Comigo. A análise de dados será feita através da tabulação em planilha do Excel e serão analisados a partir da estatística descritiva e associação entre variáveis pelo teste enquadrado. Dos resultados parciais que obtivemos até agora. Até o momento, obtivemos a participação de 35 profissionais, né? Onde espera-se, com a finalização desse estudo, fazer um diagnóstico da saúde mental, né? Apontar quais foram os nichos de fragilidade, né? Na saúde mental desses profissionais que atuam em diferentes áreas e setores da saúde, tanto na rede pública, quanto na rede privada, como também no atendimento inicial, né? Na rede primária, em unidades básicas de saúde, como também nos atendimentos especializados em hospitais, enfermarias, UTIs, a fim de contribuir com o direcionamento desses profissionais a métodos adequados de assistência à saúde mental. Muito obrigada. Essa foi a minha apresentação. Obrigada, Natália, pelo seu trabalho de grande importância para a comunidade acadêmica, visto que vivenciamos esse tempo todo de pandemia e uma das áreas mais afetadas certamente foi a saúde mental, pelo estresse provocado pela pandemia. Muito obrigada. Convido para o próximo trabalho, Natália Medeiros Neves. Título do trabalho, Dispositivo intrauterino de cobre. Bom, eu sou acadêmica de medicina de segundo ano, meu nome é Natália Medeiros Neves, e eu fiz uma revisão bibliográfica sobre orientação da professora Kelly Aparecida Matisse. Eu escolhi fazer sobre esse tema porque é um tema que vem sendo cada vez mais disseminado entre as mulheres. ele é um método contraceptivo que é isento de hormônios, ele apresenta longa duração, aproximadamente 10 anos, e ele é um método seguro, não abortivo e com poucos efeitos colaterais sistêmicos devido a não ter hormônios na sua composição. Bom, o problema desse método é o aumento no número de infecções sexualmente transmissíveis, uma vez que as mulheres ficam expostas a estas, já que não acabam por não optar o uso do preservativo, e pode ter um risco de falha se mal inserido. por isso que é necessário algumas observações após a inserção dele. O objetivo do meu trabalho foi conhecer e avaliar o mecanismo de ação e contraindicação de Dildi Cobb. A metodologia que eu utilizei foi a pesquisa no Google acadêmico, com a seleção de artigos científicos datados de 2015 a 2021. foram selecionados cinco artigos, os quais estão na referência desse LAT. Como resultado, eu obtive que em 2017 foi otorgada uma lei, a Lei 3.265. Essa lei, ela regulariza o acesso ao Dildi Cobb no SUS, no Sistema Único de Saúde, ou seja, ele torna-se acessível para toda a população. Basta ter o conhecimento disso. Ele pode ser utilizado como anticoncepção pós-parto ou pós-abortamento com algumas observações em mulheres em idade fértil e em mulheres na perimenopausa, que é próximo da menopausa. Ele apresenta poucos efeitos adversos sistêmicos, pois não tem hormônios na sua composição, como eu já havia falado. Ele é um dispositivo em formas de T com fio de cobre enrolado, mais ou menos desse tamanho. Ele possui ação espermicida e anti-inflamatória. Como ação espermicida, ele inibe a mobilidade do espermatozoide, ou seja, ele impede que o espermatozoide, ou dificulta que o espermatozoide entre em contato com o óvulo. E como ação anti-inflamatória, ele apresenta ele apresenta o espessamento do endométrio, que é a camada interna do útero, que também vai dificultar a implantação do espermatozoide com o óvulo. Como contraindicação, tem-se poucas, mas a principal delas é que puérperas, ou seja, mulheres que recém tiveram filhos, devem aguardar de quatro a seis semanas após o parque. Para quê? Para que tenha ocorrido a evolução do útero, e esse tenha voltado ao seu tamanho e forma normal. Ele é um método que pode ser utilizado em nulíperas, ou seja, mulheres que nunca tiveram filhos, mas pode ter um maior índice de expulsão destas, ou desmenorréia, que é a dor, a cólica menstrual, ou a menorragia, que é o aumento do fluxo sanguíneo da menstruação. Bom, a escolha do Dio de Cobre deve sempre levar em consideração o planejamento familiar, uma vez que é um método de longa duração, aproximadamente 10 anos, embora seja um método reversível. Ele pode ser removido se necessário, se a pessoa desejar. Em relação ao planejamento familiar, é importante para evitar a gestação não planejada. Ele apresenta uma taxa de falha menor do que 1%, se bem inserido, por isso que deve-se, para se obter a eficácia desejada como contraceptivo, deve-se verificar em ultrassonografia, aproximadamente de 30 a 45 dias, se ele está na posição correta, ou seja, no útero, intraútero, e tampando as trompas uterínicas. Para a exceção do Dio, é necessário sempre excluir a possibilidade de gestação, e ele pode ser inserido em qualquer dia do ciclo menstrual. Eu achei necessário fazer esse trabalho para ter o maior conhecimento da população acerca desse método contraceptivo, que é tão importante e tão significativo, e com pouca adesão. É um método contraceptivo que é muito, muito bom. E aqui estão algumas palavras-chave. A palavra-chave que eu utilizei foi Dio, dispositivo endoteríneo de cobre e SUS. Muito obrigada a todos. Muito obrigada pelo seu trabalho, Natália, visto que o Dio de cobre é um dos Dios mais utilizados ainda na nossa comunidade. Convido para o próximo trabalho Pedro Gabriel Grunitzky, coautor Henrique Ortiz. Título do trabalho, Diagnóstico da Doença de Kawasaki. Olá, meu nome é Henrique Ortiz, sou estudante de medicina na Uniflac, assim como o Pedro Gabriel, e nós elaboramos essa apresentação baseada no resumo deletivo que escrevemos. A professora orientadora que nos ajudou foi a Sandra Martini Brun, que também é docente do curso de medicina. Essa apresentação, bem como o resumo no qual ela se baseia, fala sobre o diagnóstico da doença de Kawasaki. Então, para fins de contextualização, a doença de Kawasaki é uma vasculite sistêmica aguda autodimitada, que afeta principalmente crianças com idade menor de 5 anos e tem uma etiologia desconhecida. Então, é uma doença inflamatória que afeta o sistema circulatório, e ela afeta principalmente crianças menores de 5 anos e tem uma origem ainda desconhecida. O resumo em questão baseou-se na experiência dos acadêmicos Henrique Ortiz e Pedro Gabriel na Unidade Educacional do Eletivo. Então, a Unidade Educacional do Eletivo é uma unidade educacional de curso de medicina, praticamente um estágio na qual, neste ano, eu e Pedro fomos ao hospital infantil e acompanhamos na enfermaria diversos médicos por um período aproximado de um mês. Lá, a última atividade que nós realizamos nessa unidade educacional é a elaboração de um resumo que fala sobre os temas abordados durante o tempo que nós estivemos no hospital. Nós escolhemos tratar o tema da doença de Kawasaki, porque, apesar de ser rara, relativamente rara, a doença de Kawasaki afeta principalmente crianças. Então, em relação direta com a pediatria, foi a área na qual nós estivemos estudando. O problema que nos motivou a escrever o resumo e fazer a apresentação sobre a doença de Kawasaki é que o diagnóstico da doença de Kawasaki, por ser predominantemente clínico, no termo de teste de diagnóstico, ele muitas vezes é dado de forma tardia ou confundido por uma doença que seja mais prevalente que a doença de Kawasaki, uma doença que seja mais comum. Isso acaba, sobre a maneira, afetando o diagnóstico, o prognóstico e o tratamento que o paciente vai receber. A doença de Kawasaki, como já foi falado, é uma vasculite e ela vai afetar as artérias de tamanho médio. Sendo que nos pacientes que não forem tratados de maneira adequada, acredita-se que em aproximadamente 25% destes, a vasculite vai afetar as artérias coronárias, que são os primeiros ramos da horta ascendente responsáveis pela irrigação, vascularização e a nutrição do miocárdio, do músculo cardíaco. O objetivo é minha metodologia. Nosso objetivo com o trabalho foi reconhecer os critérios diagnósticos, os critérios que são usados para diagnosticar a doença de Kawasaki. Para isso, a gente realizou uma revisão de bibliografia em várias bases de dados, buscando por artigos recentes que tratassem sobre o tema. O que a gente encontrou? Nós encontramos que, atualmente, na literatura, são descritas principalmente duas apresentações da doença de Kawasaki. Uma delas é a forma clássica ou completa, e a outra é a forma atípica ou incompleta, como mostra a tabela. A forma clássica ou completa é caracterizada por febre, com pelo menos 5 dias de duração, sem uma explicação aparente, acrescida de pelo menos 4 dos seguintes sinais. Então, quais são os 4 sinais, ou quais são os sinais que a gente pode levar em consideração, junto com a febre de pelo menos 5 dias, para diagnosticar a forma clássica ou completa da doença de Kawasaki. Primeiro, a hiperemia com o retival bilateral, ou seja, a hiperemia ou aumenta a vascularização e a vermelhidão das conjuntivas diângulos dos olhos, bilateralmente. A segunda seriam as alterações da mucosa oral. Aí tem várias. A clássica pode ser descrita como a fissura labial. Alterações nas extremidades, aqui a gente pode citar, por exemplo, o ectema palma plantar, ou mesmo o edema de mãos e de pés. O exantema polimorfo, lembrando que o exantema é uma erupção cutânea geralmente avermelhada e polimorfo, diz respeito à forma dessa erupção. E a denomegalia cervical seria o aumento dos linfonotos na região cervical, na região do pescoço. A forma atípica ou incompleta, ela vai ser caracterizada também por uma febre inexplicável de duração de pelo menos 5 dias, mas a precisa só de 2 ou 3 dos critérios que eu já assisti. Seguindo ainda nos resultados, a gente teve algumas atualizações. Um deles foi a atualização pela Sociedade Americana do Coração, onde foi utilizado a ecocardiografia de disfunção ventricular, que é um critério auxiliar para o diagnóstico da forma incompleta da doença de Kawasaki. Outro critério novo foi a ocorrência do E.T. amendurecido na cicatriz da vacina BCG. Ela foi principalmente notada na literatura japonesa, que o sinal é específico e precoce da inflamação aguda no local de inoculação da BCG. É uma das poucas características em locais onde a gente tem a vacinação generalizada contra a tuberculose. Então é outro critério auxiliar que vai fazer parte desse diagnóstico dessa doença. Em conclusão, um diagnóstico que é predominantemente clínico, então mesmo o exame auxiliar ainda é questão médica a fazer esse diagnóstico ou não, não é um diagnóstico laboratorial. E um retardo ou equívoco do diagnóstico pode comprometer o curso e o prognóstico da doença. Ou seja, quanto mais tempo demorar, mais tempo demora para ser feito o tratamento, maiores são as consequências para essa criança. Desse modo, cuja atualização dos critérios clínicos pela sociedade de referência, além é imprecedível o estudo da atualização constante dos critérios, visto que, além dos critérios já citados, temos atualizações sobre outras formas que podem utilizar para ter um critério mais correto e mais rápido dessa doença. E essas foram as referências consultadas. Obrigado e até a próxima. Agradeço pelo seu trabalho. que é de grande importância nós fazermos o diagnóstico e os diferenciados das doenças vasculares. Convido para o próximo trabalho Pedro Loureiro Valentim Silva. como coautores Caroline Paim da Silva, Isabó, Andrômeda, Marques Dang e Letícia Pedroso. Título do trabalho, Análise crítica sobre a escala de coelho, Savazzi, um olhar ampliado para as fragilidades dos usuários da APS. Olá, me chamo Pedro Loureiro Valentim Silva, junto com Caroline Paim da Silva, Isabó Andrômeda, Marques Dang e Letícia Pedroso. Somos estudantes do primeiro ano de medicina e sob orientações da professora Margareth Verônica Jessi dos Santos, realizamos uma análise crítica da escala de coelho Savazzi, mostrando um olhar ampliado das fragilidades dos usuários da APS. Passo a palavra, então, para a Caroline. Como contextualização, a gente tem que a escala de coelho Savazzi é um instrumento de estratificação de risco, utilizado pela equipe de saúde da família, que visa avaliar vulnerabilidades de um núcleo familiar. O objetivo do trabalho foi descrever discordâncias entre a escala de coelho Savazzi e a situação real dos pacientes visitados no bairro Tributo, no município de Lages, no estado de Santa Catarina, por nós, acadêmicos de medicina do primeiro ano. Como metodologia, aplicamos a escala de coelho Savazzi nas famílias em que visitamos através de suas residências, totalizando 20 famílias. Para isso, utilizamos as informações do prontuário para estratificação. Como problema, percebemos que a classificação da escala de coelho Savazzi possui discrepância com a situação real dos pacientes. portanto, tal escala possui fragilidades. Alguns pontos não observados na escala foram condição de moradia, saúde mental e impossibilidade física do usuário. No que diz respeito a impossibilidades físicas, percebe-se que na escala está presente somente deficiência física, deixando de lado as dificuldades dos pacientes para realizar atividades cotidianas, como afazeres domésticos, levantar objetos pesados, e caminhar longas distâncias, implicando, então, na autonomia do paciente. Ainda percebemos que a escala apresenta apenas o quesito deficiência mental, não abordando a negligência dos cuidados referentes à saúde mental, quadros como depressão e ansiedade, cenários comuns na vida desses pacientes e agravados ainda mais devidos à pandemia da COVID-19. Ademais, na escala, está presente somente relação moradores cômodo, não considerando a condição de moradia dos usuários, como o qual o material utilizado para a construção da residência, o índice de umidade e as condições de higiene, fatores essenciais para a qualidade de vida e prevenção de doenças oportunistas. Apesar da escala de coelhos só vai contribuir para a estratificação de risco, esse instrumento não consegue abranger todas as fragilidades dos pacientes, mostrando que há famílias que possuem maiores necessidades, mas, através dessa ferramenta, não são classificados corretamente. Assim, percebe-se a necessidade de um olhar ampliado às questões não abordadas na escala. Obrigado a todos pela atenção. Muito obrigada pelo seu trabalho de grande importância para o estudo na atenção primária saúde. Convido para o próximo trabalho Rafaela de Matos Maurente. Temos como coautores Mareli Eliane Graupi, Fabiola Pereira Machado da Silva, e Maria Vitória Santos. Título do trabalho Enfrentamento de Violência Educacional Estratégias e Desafios. Oi, boa tarde. Meu nome é Rafaela de Matos Maurente. Estou fazendo uma pesquisa, um trabalho sobre enfrentamento de violência educacional às estratégias e desafios. Meu orientador é a Mareli Eliane Graupi. Eu faço parte do curso de medicina, estou no primeiro ano, e sou bolsista do NEDU, que é o que está nos ajudando a realizar essa pesquisa, esse trabalho. Então, eu vou apresentar um pouquinho sobre o trabalho para vocês, falar um pouco sobre a contextualização, falar um pouco sobre a problemática e falar um pouco sobre a própria pesquisa. Então, só dar uma situada sobre a pesquisa que a gente está realizando. Então, vamos começar pela contextualização. A contextualização da violência em si é inegável, ela está presente no nosso cotidiano em diversas formas e diversos lugares e é qualquer expressão de ato contra a liberdade de alguém. Então, tem várias formas e vários tipos de violência, inclusive, diante da forma, a gente pode classificar dos tipos e formas de violência, a gente pode classificar como física, psicológica, moral, sexual, econômica ou social e, diante dos outros fatores, a gente pode também classificar de acordo com o lugar que a violência é feita, de acordo com o tempo na história que a violência é feita. Então, é um tema tão amplo, tão ambíguo, que é muito digno de estudo, tem muitos trabalhos sobre isso, nós estamos conseguindo pegar bem essa temática, trabalhar de um jeito bem eficiente em cima disso e é um tema bem presente no cotidiano, né? Então, é inegável a importância de estudar sobre a violência. Daí, diante dos lugares que eu tinha comentado antes, o importante para a nossa pesquisa, para o nosso referencial, é a violência educacional, que consiste em qualquer violência em ambiente escolar, né? Então, violências contra professores ou violências aluno-aluno, violências professores-alunos, então, são diversos tipos de violência e são exatamente conflitos sociais adentrando no ambiente escolar. E, como comentamos antes, tem vários tipos de violência, então, na violência educacional em si também pode ser violências físicas, violências psicológicas, então, todos os tipos de violência também, infelizmente, adentram o ambiente escolar e é uma coisa muito presente e muito preocupante, né? Devido a ser um ambiente de formação de mentalidade crítica dos nossos jovens e adolescentes. então, é um, o nosso principal tema da pesquisa, a gente está focando bastante nesse tema e estamos vendo que cada vez mais tem mais matéria sobre, mais reportagens sobre, porque, infelizmente, é um tema muito cotidiano e muito presente na nossa realidade. Então, como eu comentei ali, o problema é porque o ambiente escolar é um ambiente que é para ser seguro, né? Para a formação da mentalidade crítica dos jovens e adolescentes, formação escolar e nós sabemos que forma caráter e personalidade também. A partir do momento que adentram problemas dentro dessa realidade que a tornam insegura ou exibam riscos, ela começa a deixar de ser eficiente, né? Então, além de trazer riscos para professores, traz para alunos e é uma problemática que a gente tem que focar bastante e conseguir enfrentar e ver os desafios que essa problemática traz. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a pesquisa que a gente está realizando. A gente usou uma metodologia de qualitativa que nós tentamos pegar uma parte teórica e uma parte prática, né? Então, a qualitativa, a gente faz revisão de literatura do Banco de Dados e BIT e nós pesquisamos trabalhos, então, dissertações e teses sobre o assunto para a gente poder entender mais sobre como funciona, sobre o que é, sobre as estratégias de prevenção e de enfrentamento. Então, é uma pesquisa em banco de dados, uma pesquisa teórica. E na quantitativa, a gente está enviando formulários para as escolas de lajes para a gente conseguir ter uma visão palpável, né? Da situação aqui no nosso município. Então, sobre a metodologia da pesquisa, é isso. Nos objetivos da minha parte na pesquisa são os específicos ali, que seria levantar e identificar as produções acadêmicas no IBICTE e, além disso, identificar os estados brasileiros que têm a maior produção nessa área e ainda selecionar as principais estratégias de prevenção e enfrentamento da violência educacional. E do objetivo geral da pesquisa seria analisar os principais tipos de violência educacional ocorridos nas escolas brasileiras nos últimos 10 anos. Então, na parte qualitativa, a gente consegue expor mais a realidade do Brasil, né? Com os nossos trabalhos, com as nossas pesquisas e, na parte mais quantitativa, a gente foca um pouco mais no município de Lages para a gente poder ter uma noção palpável do que está acontecendo dessa realidade brasileira no nosso município. Então, como resultado da pesquisa, a gente espera conhecer um pouco mais esses tipos de violência que são apresentados aqui em Lages. Então, a gente tem uma bagagem teórica e uma bagagem perto, né? Uma noção da realidade e, com isso, a gente espera conseguir levantar estratégias de combate e prevenção desse problema que é tão presente no cotidiano, né? Como palavras-chave usei violência, escolas e Lages, que acho que são três palavras que conseguem sintetizar bem a situação e o objetivo da pesquisa. E, como outros autores da nossa pesquisa, tem a Fabiola Pereira Machado da Silva e a Maria Vitória Santos, que são duas outras mulheres que estão ajudando a gente a pesquisar sobre isso. Então, é isso. Essa foi a minha apresentação. Consegui trazer um pouquinho mais sobre como funciona a pesquisa, sobre uma contextualização, sobre a importância de debater esse tema e espero que tenha gostado, que tenham gostado e só para ressaltar mais uma vez a importância da gente conseguir entender mais sobre a violência, sobre principalmente a violência educacional, para a gente conseguir combater e fazer com que as escolas do Brasil e do município sejam mais seguras, né? para as nossas crianças e adolescentes conseguirem aprender e formar um caráter, formar uma personalidade boa que consiga fazer o Brasil evoluir. agradecemos muito a apresentação do seu trabalho de grande importância para estudarmos na nossa comunidade acadêmica. Convido para o próximo trabalho Renata Córdoba Vieira, coautores Vinícius Reis Pereira, título do trabalho O papel do fisioterapeuta na COVID-19, cuidado hospitalar e reabilitação pós-COVID. Boa noite a todos, o meu nome é Vinícius Reis Pereira, sou acadêmico do curso de graduação em fisioterapia da Uniplark e vou apresentar sobre o trabalho de resumo com o título O papel do fisioterapeuta na COVID-19, cuidados hospitalares e reabilitação pós-COVID. Este trabalho também foi feito pela colega Renata Córdoba Vieira, acadêmica do curso de medicina da Uniplark. Há sinais clínicos frequentes em pacientes acometidos pela COVID-19 relacionados aos sistemas músculos esqueléticos e cardiorrespiratórios, tais como taquicardia, gespineia, hipotrofia e atrofia muscular. A etiologia, ou seja, a causa das disfunções cardiorrespiratórias e músculos esquelétricas, conforme indicam os estudos, são fatores como o excesso de citocinas pró-inflamatórias doenças no organismo do paciente com COVID-19, o uso prolongado de medicamentos cótico-asteroides, a hipomobilidade muscular e a nutrição insuficiente. Estes ocorrem geralmente durante o período de internamento hospitalar de muitos pacientes COVID-19. Assim, os sistemas frequentemente capacitados são os cardiorrespiratórios e músculos esqueléticos que necessitam da reabilitação da capacidade funcional. O fisioterapeuta reabilita pacientes durante COVID-19 e pós-COVID-19 em ambiente hospitalar, ambulatorial ou domiciliar através de condutas fisioterapêuticas individualizadas conforme a gravidade das disfunções orgânicas presentes ou remanescentes no caso do pós-COVID-19. Assim, o objetivo deste estudo foi identificar a importância do papel do fisioterapeuta na COVID-19. O método foi a busca de artigos nas bases de dados Cielo e PubMed no mês de maio de 2021, utilizando os escritores em saúde, fisioterapia e COVID-19 nos idiomas português, inglês, francês e espanhol que fossem identificados no título ou no resumo ou nas palavras-chave dos artigos encontrados. foram considerados artigos em português, inglês, espanhol ou francês, com texto completo disponível, com limite de ano de publicação entre 2020 e 2021. os resultados desta busca foram 56 estudos identificados nos bancos de dados Cielo e PubMed, sendo que 16 estudos encontrados na Cielo e 40 estudos encontrados na PubMed. do total dos 56 estudos, 48 estudos foram excluídos após aplicação de critérios de exclusão de legibilidade. Assim, restaram oito artigos incluídos neste resumo de revisão. Os estudos consideraram que o papel do fisioterapeuta é importante durante a Covid-19 e na pós-Covid-19. Tanto que no âmbito hospitalar o fisioterapeuta pratica várias manobras para tratar o paciente. Para eliminar as secreções, o fisioterapeuta pratica manobras de tosse estimulada e aspiração nas vias aéreas. Para desobstrução nas vias aéreas, pratica terapia de pressão expiratória positiva, mecânica de insuflação e ex-suflação, hiperinsuflação manual e ventilatória, posicionamento, manobras de percussão e vibrações. Além disso, para diminuir os impactos referentes com mobilidade do longo período de internamento, o fisioterapeuta também, através de mobilizações passivas e exercícios ativos e ativos assistidos, trata o sistema musculosquelético do paciente acometido pela Covid-19. Já no ambiente ambulatorial e domiciliar, o fisioterapeuta também é importante na reabilitação pós-Covid em relação ao tratamento dos sistemas cardiorrespiratório e músculo esquelético dos pacientes. O fisioterapeuta atua através do teste de caminhada de seis minutos, conforme a percepção de alto esforço do paciente sustentada pela escala de Borg, executa no paciente exercícios musculares e inspiratórios e também treinos de força muscular resistido progressivo, sempre reavaliado pelo teste de uma repetição máxima. Portanto, diante de todo exposto, conclui-se que o papel do fisioterapeuta é importante na Covid e na pós-Covid em 19. Obrigado. Muito obrigada pelo seu trabalho e quero convidar todos aqui que se estiverem gostando da nossa amostra científica que não deixem de dar um like ao final da apresentação e que, se tiverem alguma dúvida, deixem seus comentários, dúvidas, elogios no nosso chat que estamos transmitindo pelo YouTube. Convido para o próximo trabalho Roberta de Rossi de Souza. Título do trabalho O impacto da pandemia na saúde mental dos professores das redes municipais e estaduais e a maior incidência da síndrome de burnout. Olá, meu nome é Roberta, eu sou acadêmica do primeiro ano de medicina da UNIPLAC e estou desenvolvendo um projeto de pesquisa sobre o impacto da pandemia na saúde mental dos professores de redes públicas e o aumento da incidência de sintomas da síndrome de burnout. desse modo é de conhecimento geral que não é fácil ser professor no Brasil. Geralmente, esses profissionais enfrentam diversos obstáculos como a falta de recursos, a má remuneração, a precariedade da estrutura de ensino, a falta de adesão dos alunos e todos esses problemas só se acentuaram durante a pandemia. Nesse sentido, com o surgimento do coronavírus no início de 2020 no Brasil, nós presenciamos momentos caóticos de muito medo, muita insegurança, muita angústia, além de presenciar também a ampliação de problemas como a sobrecarga do sistema de saúde, o aumento da crise econômica e, juntamente com isso, o cenário educacional também não ficou de fora. Em meio a esse cenário, os professores eles tiveram de enfrentar esse obstáculo da distância proposto pela pandemia e reinventar o seu estilo de ensino, de modo a se deparar com a complexidade das tecnologias, o que fez com que houvesse o aumento da sobrecarga de trabalho, além de que muitos desses profissionais não tinham conhecimento básico do uso dessas ferramentas e nem ao menos o incentivo ou os recursos necessários para executá-lo. Além disso, muitos dos alunos de escolas públicas, principalmente em bairros mais carentes, eles não têm esse acesso à internet, a computadores, notebooks, e muitas vezes a família tem apenas um celular, o que dificulta a promoção do conhecimento, assim como o trabalho do professor. Dentro disso tudo, além do esgotamento físico e mental ocasionado pelo trabalho, esses profissionais também tinham que enfrentar problemas habituais como qualquer outro ser humano, como problemas pessoais, familiares, financeiros, de modo com que o conjunto desses fatores se torna propício para o surgimento de doenças ocupacionais e problemas de saúde mental como a síndrome de Bourneau. Essa síndrome de origem inglesa tem o significado do seu termo Bourneau como algo que deixou de funcionar devido ao cansaço, o que pode trazer diversos sintomas como a depressão, o esgotamento físico e mental, tensão muscular, essa sensação de impotência dentre diversos outros sintomas. Desse modo, a problemática central desse projeto é justamente traçar um paralelo entre os desafios que os professores enfrentaram e têm enfrentado durante o caminho e o aumento de incidência de sintomas de síndrome de Bourneau justamente pelo fato desse aumento da carga horária de trabalho e de mais responsabilidade e de muitas outras preocupações. Com base nisso, esse projeto tem como objetivo principal analisar como a pandemia afetou a saúde mental dos professores de modo com que ocorra o aumento da incidência de sintomas da síndrome de Bourneau. A metodologia empregada nesse projeto teve início a partir de uma revisão de literatura com a finalidade de reunir argumentos para embasar esse tema. Em relação aos dados, eles foram coletados por meio de um questionário online do Google Formulários, o qual é composto por sete perguntas alternativas com a ideia de que seja rápido e fácil o preenchimento e eles foram aplicados a professores de escolas municipais e estaduais da cidade de Lares. Ao longo da construção desse projeto, espera-se que os dados coletados evidenciem a problemática existente na saúde mental dos professores de ensino público, além do esgotamento físico e mental presente no cotidiano deles. como também a maior incidência dos sintomas da síndrome de Bourneau e as suas consequências. Quanto ao andamento do projeto, eu recentemente finalizei a parte da coleta de dados e agora eu estou encaminhando para o período de análise desses dados coletados. Aqui estão algumas referências que eu utilizei para a construção do meu projeto. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Eu agradeço muito pela atenção e espero que com esse meu projeto eu desperte a atenção dos profissionais da educação para cuidar mais da sua saúde mental. Muito obrigada. Obrigada pelo seu trabalho de grande importância para a comunidade acadêmica, visto que a saúde mental precisa ser muito bem cuidada pelos nossos professores, pelos nossos profissionais da saúde, por todos que foram atingidos diretamente pela pandemia. convido para o próximo trabalho Thalita de Oliveira Felipe, coautores Joana Ribeiro Colombo Barbizan, Cláudia Marquesa Espanhol e Natália Veronese da Cunha. Título do trabalho Avaliação do estilo de vida de pacientes com doenças crônicas de um município da Serra Catarinense. Boa noite, eu me chamo Thalita, eu sou acadêmica de medicina do quarto ano da Uniplac e vim apresentar para vocês o meu projeto de pesquisa, que é um trabalho com os estados particiais, que tem como tema a avaliação do estilo de vida de pacientes com doenças crônicas de município da Serra Catarinense. A minha orientadora é a Natália Veronese da Cunha e as minhas colegas que também estão auxiliando é a Joana e a Cláudia. Então, para a gente contextualizar um pouco, o estilo de vida do indivíduo é um muito importante moderador de saúde, sendo que é definido pelos hábitos e costumes que são muito influenciados pelo ambiente, questão econômica e questão ambiental também, ambiental já falei, pela questão social, perdão. e as doenças crônicas não transmissíveis são doenças com múltiplas etiologias, mas já sabe-se que o estilo de vida é um dos principais moderadores e fatores que podem prevenir essas doenças crônicas não transmissíveis, que pode ser doença cardiovascular, doença respiratória, diabetes e câncer. apesar de a gente saber que um estilo de vida saudável que se baseia principalmente nesses pilares que estão no slide que seria da medicina de estilo de vida, que é uma medicina que está crescendo muito justamente pelo fato de ela ser tão importante na prevenção de doenças, os pilares então é a nutrição, exercício, uso de substâncias como tabaco e álcool, controle do estresse, sono de qualidade e relacionamentos saudáveis. apesar de a gente saber que todos esses fatores são importantes a gente também vê um crescimento dessas doenças crônicas assim como está demonstrado ali no slide e essa é a principal problemática do nosso trabalho e com isso com essas implicações para a saúde a gente busca avaliar se as pessoas que têm doença crônica possuem estilo de vida ruim ou bom realmente se realmente o estilo de vida delas é ruim ou se qual a influência disso o nosso objetivo então é avaliar o estilo de vida de indivíduos com doenças crônicas não transmissíveis de um município da Serra Catarinense a metodologia participou até o momento da nossa pesquisa 25 indivíduos com doença crônica com a idade média de 44 anos por meio de um questionário online que está presente no Google Forms esse questionário tem uma parte que é referente às questões sociodemográficas e a segunda parte é o questionário de estilo de vida fantástico que é um meio de avaliar o estilo de vida das pessoas proposto por Rodrigues e que vem sendo muito utilizado esse questionário além disso o questionário está online ele está sendo divulgado pelas redes sociais mas também está sendo aplicado na unidade básica de saúde em que eu faço estágio com os pacientes que a gente atende aqui eu coloquei o questionário para vocês darem uma olhada ele tem nove domínios sendo que compreende praticamente todas as áreas da vida da pessoa desde relacionamentos família e amigos atividade física drogas álcool uso de cinto de segurança sexo seguro tipo de comportamento e trabalho e o resultado final desse questionário classifica o estilo de vida da pessoa como eu vou falar mais adiante se é um estilo de vida ruim bom regular ou muito bom excelente tem essas classificações de acordo com a pontuação que dá então falando um pouco dos resultados sociodemográficos a maioria dos participantes são do sexo feminino 68% a gente encontra uma maior facilidade desse público em participar da pesquisa sendo que 92% são casados todos os participantes são alfabetizados e sendo que 36% possuem pós-graduação e uma coisa que surpreendeu bastante a gente também é que a renda familiar da maioria 56% é uma renda acima de 5.500 então aqui sobre a avaliação do estilo de vida apesar da relação entre doença crônica e estilo de vida a maioria dos participantes até o momento não apresentaram uma classificação ruim nesse questionário como pode ser visto ali no gráfico sendo que 40% apresentou uma classificação muito boa de estilo de vida seguida de 36% bom 12% excelente e 12% regular a gente busca usar esse resultado como ferramenta clínica de pesquisa para auxiliar projetos relacionados à ação preventiva e ao tratamento dessa população porque o estilo de vida ele atua tanto na prevenção quanto após o diagnóstico que seria prevenção secundária então agradecer ao programa de bolsas universitárias que está do NEDU que está proporcionando essa oportunidade de realizar a pesquisa e a publicação e é isso muito obrigada queremos agradecer muito o seu trabalho visto que esse estudo das doenças crônicas precisam ser sempre estudados para nós termos uma melhor qualidade de vida para as nossas pessoas já que nós estamos aumentando a estimativa do nosso tempo de vida muito obrigada convido para o próximo trabalho Tariq Néder Graneto da Bols como coautora Luana Rodrigues título do trabalho abordagem da hipertensão arterial sistêmica durante a pandemia da covid-19 visando a prevenção orientação e promoção de saúde na atenção primária saúde Olá a todos meu nome é Luana esse meu colega Tariq a gente é acadêmico do segundo ano de medicina a nossa orientadora então foi a Mirna Grubert professora e médica e o nosso trabalho é sobre a abordagem da hipertensão arterial sistêmica durante a pandemia de covid-19 visando a prevenção orientação e promoção de saúde na atenção primária saúde então para iniciar o nosso trabalho vou falar um pouco sobre a hipertensão arterial sistêmica então a hipertensão é uma doença crônica não transmissível é uma condição multifatorial então ela depende de vários fatores fatores genéticos epigenéticos ambientais e sociais e ela é caracterizada segundo a OMS e a diretriz de hipertensão arterial sistêmica da Sociedade Brasileira de Cardiologia pela elevação persistente da pressão arterial sistólica maior ou igual 140 milímetros de mercúrio ou pressão arterial diastólica maior ou igual 90 milímetros de mercúrio lembrando que esse diagnóstico tem que ser feito com a medição correta com a técnica correta em pelo menos duas ocasiões diferentes e na ausência de medicação antipertensiva então só para fazer um resumo breve do coronavírus então ele é formado por um genoma positivo de RNA positivo é um RNA de fita simples liquoidal formando um núcleo capicídio então esse RNA ele é de certa forma aderido ao capicídio do vírus e ele produz aproximadamente 29 proteínas mas as duas proteínas principais desse vírus então é uma proteína de pico chamada S-spike que fica na parte mais externa do vírus e a proteína N que serve para regular isso no capicídio então a transmissão ela vai ser feita de forma direta seja com contato com secreções então saliva gotículas de saliva aerossóis da pessoa infectada ou de forma indireta conforme que são objetos inanimados que podem transmitir ou alimentos contaminados então a pergunta principal quando a gente foi criar essa revisão bibliográfica foi o porquê que a gente quis fazer um trabalho sobre a orientação do paciente pertenço durante a pandemia a gente viu e todo mundo notou assim a questão de várias informações falsas e disseminações de falsas informações no ano que se passou em redes sociais então muita gente não sabia não sabia como como agir durante a pandemia e quais as medidas quanto a saúde desses pacientes tomar então cabe a profissionais da atenção primária à saúde orientar esses pacientes e de que forma esses pacientes devem ser orientados então aqui nesse slide a gente já começa falando então um pouco da relação entre a hipertensão arterial sistêmica e o COVID então a RAS ela é uma das principais agravantes para quem tem o COVID tem pesquisas sendo feitas que mostram que o SARS-CoV-2 que é o vírus coronavírus ele usa como porta de entrada uma enzima chamada enzima conversora de agentecina que está presente nas células do hospedeiro então esse AC2 ali e esse AC2 ele está aumentado em pacientes hipertensos então alguns fármacos tem pesquisa dizendo que alguns fármacos anti-hipertensos eles podem promover o aumento desse AC2 o que então levaria um aumento da porta de entrada para esse COVID mas como não é um consenso então o tratamento farmacológico que aqui é o próximo slide ele ainda diz até o momento que segundo a literatura o ideal mesmo é que os pacientes hipertensivos continuem então com esse tratamento farmacológico que ele já vem já vem tomando com o tempo que não mudem continuem tendo esse tratamento farmacológico habitual então as orientações quanto à atividade física desse paciente hipertenso a gente leva em conta o que a OMS fala e recomenda que são 150 minutos semanais de atividades para adultos e 300 minutos semanais de atividades para crianças e adolescentes com o decorrer desse último ano o sedentarismo e a reclusão foram motivos de aumento de peso e favoreceram até o surgimento de comorbidades associadas a maior risco cardiovascular o aumento até da pressão arterial então é por isso que é recomendada a prática de atividade física mas como a gente vai orientar que esse paciente faça atividade física nesse tempo de reclusão e de distanciamento social talvez a gente não consiga orientar esse paciente a ir para meios onde tenham mais pessoas então é orientado que se façam caminhadas de intensidade leve ou moderada e que esses minutos não deixem de ser feitos durante a semana eles não precisam ser feitos todos juntos 150 minutos em uma caminhada por exemplo mas que eles sejam feitos e cumulativos durante a semana e daí quanto a alimentação o ideal que a pessoa tenha que é uma dieta saudável o que seria uma dieta saudável seria então o maior consumo de frutas de hortaliças então ali como diz lactíneos com baixo teor de gorduras cereais integrais um consumo moderado de oleaginosas claro uma redução no consumo de gorduras doces bebidas com muito açúcar carnes vermelhas é muito importante ressaltar também a restrição do sódio a gente sabe que com elevado sódio no sangue a gente tem uma retenção hídrica maior que pode aumentar o volume sanguíneo e agravar pacientes hipertensos e uma ingesta hídrica que seja adequada o recomendado é mais ou menos 2 litros por dia mas isso vai depender também do peso corporal de cada pessoa e também evitar o consumo excessivo de álcool e tabaco isso também pode agravar um cenário do hipertenso então essas são as referências que a gente utilizou esse foi o nosso trabalho muito obrigado muito obrigado pelo seu trabalho de grande importância para a comunidade acadêmica boa tarde eu sou a Stephanie essa é minha colega Karine nós somos acadêmicas do quinto ano de medicina e elaboramos esse trabalho em conjunto com a doutora Sofia Sena Gonçalves uma médica psiquiatra que atua no IPQ local onde fizemos um estágio o nosso trabalho ele aborda sobre a influência da dor no diagnóstico de delírio em população pediátrica em ambiente hospitalar então contextualizando o delírio vai ser quando a gente tem uma alteração da atenção e cognição que não é mais bem explicado por outros distúrbios neurológicos em crianças ele está presente nas que apresentam grandes comorbidades e está associado com o aumento da mortalidade do tempo de internação do tempo de ventilação mecânica e dos custos relacionados à hospitalização dessas crianças o grande problema que direcionou esse estudo foi a intersecção entre a dor e o delírio porque a relação de causa e efeito não é totalmente compreendida e o diagnóstico e o tratamento do delírio são elucidados apenas com subjetividade com isso a gente objetiva com esse trabalho elucidar melhor a relação da dor no diagnóstico do delírio nas crianças para isso nós realizamos uma revisão bibliográfica utilizamos as bases de dados Cielo PubMed Google Acadêmico e o LILAX com os escritores delírio endipediatria enddor e os seus respectivos em inglês selecionamos 20 obras e incluímos artigos completos publicados em português inglês ou espanhol datados entre 2014 e 2020 que abordavam sobre a influência da dor no diagnóstico do delírio na população pediátrica excluímos as obras que não estavam nos idiomas citados e as que tratavam de emergence delírium ou delírium relacionado ao pós-operatório além das que não eram pertinentes ao tema proposto então eu vou falar um pouquinho dos resultados a gente percebeu que a dor em muitos estudos era ligada muito a um fator de risco em relação ao delírio e não uma causa do delírio em outros ele já era tratado como uma causa desse diagnóstico de delírio a gente não conseguiu perceber nenhum fator que fosse para um lado ou para o outro então a gente acabou ficando nesses dois nesses dois resultados a gente também observou nos nossos estudos uma subjetividade muito grande em relação ao diagnóstico de delírio normalmente não somos utilizados nenhum tipo de escala ou nenhum tipo de ferramenta que propicie uma objetividade nesse diagnóstico a gente percebeu do nosso estudo que a gente pode utilizar então o DSM-5 ou uma ferramenta que é o Cornell Assistance of Pediatric Delírio que é o CAPD sendo que o CAPD pode ser usado tanto por vários profissionais como pediatras os profissionais da enfermagem e o DSM-5 ele é mais utilizado por psiquiatras que trabalham que podem ser chamados de enfermarias no centro de atendimento em crianças hospitalizadas outro resultado do nosso estudo foi a relação a pouca poucos estudos relacionados ao delírio em pediatria em crianças hospitalizadas aqui a gente tem também para ilustrar melhor os quatro critérios do DSM-5 que são normalmente usados pelos psiquiatras mas podem ser usados por outros profissionais só que o padrão ouro é a utilização por psiquiatras então a gente tem a alteração de atenção em relação a a flutuação ao foco a manter a desorientação do paciente e a orientação em relação ao ambiente o segundo critério seria em relação a flutuação dos sintomas então a delírio é caracterizado como uma flutuação de atenção que não ocorre o dia todo então o paciente vai ter o diagnóstico o diagnóstico vai ter sintomas e poucas horas depois não vai apresentar mais os sintomas ele também vai ter uma confusão mental e alteração de qualquer domínio cognitivo então pode ter uma desorientação distúrbios de linguagem distúrbios de memória outra coisa importante que seria o quinto critério é a gente excluir qualquer outra doença neurocognitiva que possa estar levando ao quadro e seja um confundidor no diagnóstico além disso a gente tem que lembrar que crianças com escala de coma de glasgo muito reduzida que no critério fala menor que 4 ou até 4 são fatores que excluem esse diagnóstico esse para ilustrar também é o CAPD são 8 perguntas são perguntas de fácil aplicação feitas em qualquer criança de qualquer idade só uma observação importante é que esses critérios a gente não pode aplicar em uma criança sedada por isso se usa muito a escala de RAS que é uma escala de sedação que não cabe aqui nesse trabalho mas que se pontuar nessa escala de menos 4 ou menos 5 a gente não vai ir adiante na aplicação do CAPD uma coisa importante também é lembrar que o aumento o número de pontos que classificam o diagnóstico de delírio é acima de 9 além disso a gente então muitos trabalhos já validaram esse instrumento e ele tem em torno de 95% de sensibilidade 75% de especificidade pode ser usado por crianças com deficiência intelectual só vai reduzir um pouco a especificidade desse diagnóstico vai cair em torno de 50% mas vai manter a sensibilidade então esse foi o nosso trabalho essas são as referências a gente agradece a atenção convido agora para o último trabalho Vitória Cifluentes Barros e como título do seu trabalho divulgação científica e inovação na universidade Oi gente eu sou a Vitória Cifluentes eu sou acadêmica do curso de medicina aqui na Unipac e hoje eu vou conversar um pouco a respeito sobre a divulgação científica e a inovação na nossa universidade então o meu orientador é o professor doutor Jaime Farias Desch a gente faz essa pesquisa em grupo com auxílio do núcleo de pesquisa em educação básica e para dar uma contextualizada a gente tem que pensar que a nossa universidade a Unipac ela é uma instituição educacional comunitária com isso ela tem algumas missões como universidade um dos seus objetivos principais seria então a formação humanística técnico-científica e cultural de seus alunos além de ela prezar por alguns valores como responsabilidade social a sustentabilidade o comprometimento consciência ecológica dentre outros levando em consideração então tanto a nossa missão e os valores da universidade a gente acaba tendo como princípio que a divulgação científica ela é fundamental para esse processo de responsabilização já citado anteriormente de uma universidade e especialmente na nossa região em si porque a gente está afastado dos grandes centros econômicos dessa forma a gente consegue correlacionar as missões e os valores da universidade de forma que se torne relevante a realização de pesquisas que venham para contribuir com a nossa região assim a gente busca compreender dois fatores que seria como está sendo realizada a divulgação científica na nossa universidade e quais são as possibilidades e as estratégias que a gente pode utilizar para tanto explorar quanto potencializar as nossas formas de divulgação científica dentro da Uniplac então o objetivo da nossa pesquisa do nosso projeto de forma geral seria ter a participação do aluno bolsista ou um estudante nas atividades educacionais de caráter tanto científico quanto tecnológico sobre orientação e também para ele compreender como que ocorre o processo de divulgação da produção científica na universidade comunitária já o nosso objetivo específico ele é dividido em três tópicos que seria a análise de como ocorre a divulgação científica o estudo desse processo da divulgação científica e também formular uma estratégia um processo e uma ferramenta que a gente consiga difundir na divulgação científica a nossa metodologia então ela tem como foco o estudo dos processos da divulgação científica na universidade e na área da educação ela é baseada então em revisões de literatura onde a gente pega em bancos de dados um conjunto de um compilado de teses artigos e dissertações em busca de palavras-chave e ao final então a gente avalia esses materiais que foram publicados tendo uma pré-avaliação de forma que a gente lê os seus resumos e depois a gente vai formar um quadro com a leitura dos resumos pré-selecionados lendo o artigo ou a tese ou a dissertação na forma integral feito esse quadro a gente leva para uma discussão de caso que seria baseada na problemática já citada anteriormente daí a gente faz uma reunião em grupo com o grupo de pesquisa no PEB elaborando então um plano de ação que a gente vai poder utilizar como ferramenta na divulgação da produção científica na Uniplac por fim a gente espera que os resultados que vão ser esperados que a gente atinja queremos agradecer aqui a Vitória Cifuentes Barro e em nome dela todos os estudantes do curso de medicina que se preocuparam em fazer os seus trabalhos para enriquecer a nossa 24ª amostra científica nós também gostaríamos de parabenizar toda a equipe organizadora deste evento queremos organizar a Uniplac essa nossa grande universidade para nos dar essa oportunidade para mostrar os nossos trabalhos científicos realizados pelos nossos estudantes e pelos nossos professores e dizer que essa live ficará disponível dentro dos canais de comunicação da Uniplac queremos agradecer mais uma vez a presença de todos queremos agradecer a participação a audiência e muito obrigada e até a próxima e até a próxima